. Bom dia, seu João. Seu João? Ô, velhoardo, diga. Diga lá. É que a síndica aí pediu pra avisar o senhor que a vizinhança tem reclamado. É que o senhor fica batendo máquina o dia todo, a noite toda. Inclusive, ele até perguntou se o senhor é datilógrafo. Entendi, entendi o recado, tá? Liga lá pra síndica que eu não vou mais importunar ninguém, não. Eu não vou mais datilografar, tá bom? Sim.